Saúde no ar. Informação na dose certa. A Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Azeb, e a Federação Baiana de Saúde, FEBASE, celebraram seus aniversários em um seminário comemorativo que contou com a participação de representantes de sindicatos e autoridades na área da saúde, como o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, e o deputado federal e ex-secretário estadual de saúde, Jorge Sola. O Estado da Bahia tem feito um enorme investimento na alavancagem do seu desenvolvimento econômico, através do processo de estímulo à vinda de empresas nacionais, internacionais, através de investimentos no processo de industrialização farmacêutica do Estado da Bahia, que se reverterá em benefício de todo o país, a partir da produção estatal de insumos farmacológicos, de próteses autobédicas, de primeira linha, que virão a trazer a oportunidade de usuários do SUS terem próteses semelhantes às melhores que estão disponíveis no mundo e que para o nosso sistema, pelo seu baixo financiamento, é inatingível para os usuários do SUS. Através da produção de materiais, kits diagnósticos, enfim, toda uma gama de produção que nós estamos acoplando à nossa farmacêutica estatal Bahia Farma e que tem sido celebrada pelo Ministério da Saúde como algo muito bem-vindo. A Azebe completa 50 anos e a FEBASE 15 anos. Desde a fundação das duas instituições, muita coisa mudou na área da saúde. Por isso mesmo, os desafios para os futuros das duas instituições são muitos. Eu costumo dizer que estamos... o tripé do problema. A saúde tem três grandes problemas. O primeiro é a remuneração dos planos de saúde. Essa é a remuneração baixa. Os médicos e os hospitais não recebem valores competitivos, valores adequados para a remuneração do seu trabalho. Outro problema são as linhas de crédito. Você, quando... o governo, quando vai montar uma empresa de... uma fábrica de automóveis e dá o terreno, dá isenção de imposto, mas não existe nenhum tipo de isenção para esse tipo de serviço na saúde. O último hospital em Salvador foi construído há nove anos. De lá para cá, você não tem nenhum hospital novo. E nós temos hoje uma carência muito grande de leitos hospitalares, sejam tanto da parte de UTI, como da parte de maternidade, como da parte de internação clínica. E não há incentivos fiscais para que isso seja feito. E o outro problema é que não existem também linhas de crédito especiais, linhas de financiamento a juros baixos e com carência, para que os hospitais consigam investir nas melhorias dos atendimentos. Olha, nós temos hoje um grande desafio pela frente. O maior desafio que nós enfrentamos hoje é a crise econômico-financeira que o nosso país vive. Pela primeira vez desde a existência da Agência Nacional de Saúde, nós estamos com perda de vidas. Menos pessoas estão tendo acesso à saúde suplementar. Essas pessoas estão migrando para um modelo de SUS que já está sobrecarregado. E eu diria a você que a tendência disso é nós agravarmos muito a situação vivida. Então, eu acho que nós temos hoje um imenso desafio, como prestar o melhor serviço possível à nossa população, com uma quantidade de recursos limitada e a população, pela crise, se empobrecendo. O presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, José Carlos Abraão, também participou do evento. Ele ministrou uma palestra sobre as novas mudanças na área da saúde suplementar. Abraão também destacou que o setor complementar de saúde tem que apresentar uma estrutura sustentável para oferecer um serviço de qualidade. Por olhar a sustentabilidade da saúde suplementar, que automaticamente nós estaremos olhando a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. E quando eu falo sustentabilidade em saúde, eu falo não só o braço econômico financeiro, mas a sustentabilidade assistencial, a atenção à saúde do atendimento, que como eu disse, com qualidade, seguro, humanizado, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, que nós temos que proporcionar ao consumidor. Na realidade, esse é o atendimento que nós temos que proporcionar a toda a sociedade brasileira. A Azebe reúne entre seus associados donos de hospitais, clínicas e outros estabelecimentos da área. Já a FEBASE é composta por oito sindicatos patronais ligados à saúde. Saúde no ar. Informação na dose certa. Saúde no ar. Informação na dose certa. Obrigado.